...inverno. Escurecia bem cedo. A sala de espera estava cheia de adultos de galocha sobretudo, abajures em revistas. Minha tia parecia que nunca mais ia sair. Enquanto eu esperava, eu lia a National Geographic, pois eu já sabia ler, e olhava as fotografias. Um vulcão visto por dentro, negro e cheio de cinzas. Depois ele aparecia jorrando riachos de fogo. Ouça aí Martin Johnson, com trajes de montaria, com botas e capacetes. Um homem morto num espeto, antropófagos, a legenda. Bebês com cabeças pontudas, com espirais de barbante. Mulheres negras e nuas, com espirais no pescoço, tal como se fossem lâmpadas. Seus peitos eram medonhos. Guia a revista todinha, sem coragem de parar. Então olhei para a capa, a borda amarela, a data. De repente, lá de dentro, veio um grito. Ai, de dor! Voz da tia Consuelo. Não muito alto, nem comprido. Eu não me surpreendi. Já sabia que ela era uma mulher boba e medrosa. Não senti vergonha alguma, embora tivesse motivo. O que me espantou por completo foi sentir que era eu, minha voz, na minha boca. Sem pensar, eu era agora a boboca da minha tia. Eu, nós, caímos, olhando a capa da National Geographic, de fevereiro de 1918. Eu pensei, daqui a três dias você vai fazer sete anos para afastar a sensação de estar caindo, caindo do mundo redondo a rodar, no espaço escuro e gelado. Mas pensei, você é um eu. Você é uma Elizabeth. Você é uma delas também. Mas por quê? Por quê? Eu mal tinha coragem de olhar para ver o que eu era mesmo. Dei uma olhada de esguilha. Não dava para ver mais de cima. Naqueles joelhos cinzentos, calças e saias e botas e pares de mãos diferentes pousadas sobre os abajures. Eu sabia. Nada tão estranho jamais acontecera. E nunca voltaria a acontecer. Por que eu era minha tia? Ou eu? Ou quem quer que fosse? Que semelhanças? As botas, as mãos, a voz da família que eu sentia na garganta, ou a National Geographic, os peitos caídos horrendos, nos mantinham todas juntas ou nos tornavam uma só. Que coisa! Eu não conhecia a palavra mais improvável. Como eu fora parar ali, como elas, para escutar um grito de dor que podia ter sido maior, mas não foi. A sala da espera era clara e quente demais. Deslizava sob uma onda grande e negra, e outra, e outra, e mais outra. E voltei à sala. Era tempo de guerra. Lá fora, em Worcester, Massachusetts, estava úmido, escuro e frio. E ainda era 5 de fevereiro de 1918. Esse poema, eu estava conversando logo antes, agora a gente começar com a Regina Prisbetin, e ela fez uma observação muito interessante. Esse é talvez o poema mais do mundiano da Bishop. Bishop traduziu A Mesa, aquele poema do Drummond, em que o poeta viaja no tempo, volta ao passado, a mesa, a família, o pai, os irmãos, a mãe, reunidos em volta da mesa. Até o metro é parecido, o metro é mais curto, um poema de metro mais curto. O original, cada verso tem três acentos, é mais contato de acentos que de sílabas, o que dá entre seis e oito sílabas do original. E eu traduzi com versos de sete ou oito sílabas, que é o metro, se não me engano, que o Drummond usa em A Mesa. Essa revista existiu, ela cita nas cartas, comenta se tudo é verdade, aconteceu. Ela só trocou o nome da tia, a tia bobinha dela, a tia Florence. Acho que a tia ainda estava viva, pelo menos quando ela começou o resto, quando ela trocou o nome da tia. O resto tudo é exatamente igual, e a revista está aqui, gente. Essa revista está sendo anunciada em vários cebos online, e num dos cebos, olha o que a gente vê aqui. Duas imagens citadas pela Bishop no poema. Uma tal menina, que enrola uma coisa na cabeça dela, à medida que ela vai crescendo, a cabeça incumpridá, uma deformação para ficar chique. Vão apertando aqui, nem os chineses antigamente apertavam os pés das mulheres. Então, esse povo africano aqui, as famílias aristocráticas fazem isso com as meninas, para elas ficarem com o crânio alongado. E esse é o casal que ela cita, o casal Johnson, que ela cita. É um casal de exploradores, eles faziam... Os dois juntos exploravam regiões ainda pouco conhecidas do mundo, pelo ocidente, depois faziam livros com fotos. Essa foto, como vocês podem ver, é uma foto colorida à mão. Isso é do tempo da foto preto e branca, e alguém coloriu a foto com lápis. Isso se fazia antigamente. Uma foto colorida a lápis. Vamos dar uma olhadinha, então, no poema. O poema, então, é sobre aquele momento, o primeiro momento em que ela ainda é muito pequena, ela constata que ela é um eu, que ela pode ser vista de fora, que ela é um ser humano como os outros e é uma mulher como a outra. De novo, o tema da feminilidade vai aparecer em outros lugares dos poemas que a gente vai ler hoje. Então, ela é uma delas, ela é uma Elizabeth, ela é um ser humano, uma daquelas pessoas ali, e é como a tia dela. De alguma maneira, ela é como essa tia Boboca. Então, ela está na sala de espera, no inverno, no auge da Primeira Guerra Mundial. Ela já tinha aprendido a ler sozinha. Ela olhava as fotografias, então, ela começa a descrever o casal aqui, o casal Johnson. Essa aqui foi difícil fazer. Long Peggy é um eufemismo usado em inglês para descrever carne humana consumida. Não temos um eufemismo como Long Peggy em português. Então, eu botei antropófagos, o que eu ia fazer? Aí, descreve a menina de cabeça pontuda. Os peitos caídos das africanas, infelizmente, não aparecem. Não encontrei na internet essa foto. Os peitos medonhos. De novo, uma imagem assustadora da feminilidade. E é nesse momento, então, que ela ouve o grito da tia. E, nesse momento, ela se identifica com a tia. Ela vê que ela era a tia, ela era como a tia, ela pertencia à mesma família da tia, era uma mulher como a tia, e era, evidentemente, um indivíduo, um ser humano como a tia. Tudo isso ela percebe nesse dia. Então, ela sente que está caindo, caindo, caindo. Ela fica se agarrando aos dados. Nós estamos em fevereiro de 1918. Vou fazer sete anos daqui a três dias. Ela está tentando, então, se segurar para não cair naquele abismo. Mas aí vem a consciência. Você é um eu, você é uma Elizabeth, você é uma delas também. O inglês diz them, que não tem marca de gênero. Em português, eu sou obrigada a votar. Mas ela está pensando assim que não é só apenas uma pessoa da família dela, não é apenas uma mulher, mas também um ser humano. Tudo isso, um indivíduo. Então, ela percebe que, nesse momento, ela está tendo uma experiência que ela nunca teve, uma experiência de autoconsciência, de se ver de fora, que ela nunca tinha tido. E ela comece, que semelhanças, as botas, as mãos, a voz da família. Então, a identificação como o mesmo de uma família, como uma mulher e como um ser humano. Tudo isso, nós mantínhamos todas juntas ou nos tornavam uma só. E aí, ela tem uma sensação que só depois ela vai encontrar a palavra para isso. Ela sente que aquela coisa é improvável, embora ela não conhecesse a coisa improvável. Como é que ela foi parar ali? Por que ela era quem ela era? E aí, o momento passa. Então, ela volta para a sala. Estamos em guerra. Lá fora, estamos em Moos, Massachusetts, a cidade natal dela estava úmido, escuro e frio e continuava no mesmo dia. Então, o poema é realmente extraordinário, que capta esse tipo de experiência que todo mundo tem na infância. A Regina me corrigiu aqui. Viagem na família e não à mesa. Agora, me deu um branco o Regina. Não sei se ela trazia uma mesa também. Mas esse poema que eu estava pensando era exatamente de viagem na família, até o metro. Então, é um poema que capta uma experiência infantil que muita gente tem. Aquele momento que você se vê de fora pela primeira vez. Aquele momento que você sente que você é um eu e que você é um bicho de fora. Você é uma ela ou é um ele. Então, é um poema importante na obra dela. Como eu comentei na palestra de ontem, é só depois que ela vem para o Brasil que a bicha começa a falar sobre a infância, a escrever sobre a infância. E nessa fase aqui, ela já está naquele momento que ela está mais nos Estados Unidos que no Brasil. Ainda tem a Casa em Ouro Preto, que ela vai conservar até quase a morte. Mas já está muito mais de volta aos Estados Unidos. Mas ela continua pensando na infância. Ela vai continuar a escrever, a destilar essas lembranças da infância. E como a Regina observou, é claro que a leitura de Drummond e o trabalho traduzindo o poema de Drummond que trabalha com a ideia de família, isso daí, evidentemente, também reforçou essa tendência desse momento da vida dela em rememorar a infância dela. A infância tanto no Canadá quanto a infância aqui, já em Massachusetts, como é o caso desse poema. Bem, então, se ninguém tem mais nenhum comentário, vamos, então, agora passar para o poema que, na minha opinião, é talvez a obra-prima dela. Falei tanto das obras-primas dela que essa afirmação talvez já tenha perdido um pouco de força, mas se tivesse que escolher um único poema dela para representar o que Bishop tem de melhor, eu talvez escolhesse esse poema aqui. É um poema bastante longo. É o poema, talvez, acho que o poema mais longo na obra dela. O Cruel in England. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as fontes do poema e vamos falar um pouquinho sobre a forma dele, que também é maravilhosa. Cruel é na Inglaterra. Um vulcão novo entrou em erupção, dizem os jornais, e li na semana passada que viram de um navio uma ilha nascer. Primeiro uma fumaça, dez milhas de distância, depois um ponto negro, basalto, é quase certo, surgiu no binóculo de imediato e cravou no horizonte feito uma mosca. Deram-lhe o nome, mas a minha pobre ilha não foi redescoberta nem rebatizada. Todos os livros erram quando falam nela. Pois eu tinha cinquenta e dois vulcõezinhos vagabundos que eu subia com os poucos passos incertos. Vulcões mortos como montes de cinzas. Sentado à beira do mais alto deles, eu contava os outros, eretos, nus, cor de chumbo, decapitados. E eu pensava, se eles fossem do tamanho que o vulcão devia ter, então eu seria um gigante. E se eu fosse um gigante, nem era bom pensar de que tamanho seriam as cabras e as tartarugas e as gaivotas e as ondas sobrepostas, um hexágono de ondas reluzentes, quase quebrando, sem jamais quebrar, brilhando, brilhando, embora o céu ficasse quase sempre nublado. Minha ilha era uma espécie de montura de nuvens. As nuvens usadas do hemisfério iam todas para lá e pairavam sobre as crateras. Suas gargantas sedentas estavam sempre quentes. Era por isso que chovia tanto e que, às vezes, toda a ilha silvava. Passavam as tartarugas, mojudas, pesadas, silvando como chaleiras. E por uma chaleira de verdade, é claro, eu daria meia vida ou tirava de alguém. Também a larvas correndo para o mar silvava. Eu olhava e via que era só mais tartarugas. As praias eram pura lava multicor, preta, vermelha e branca e cinza. As cores se mesclavam como mármore. Era belo. Eu tinha trombas d'água também. Ah, meia dúzia ao mesmo tempo, ao longe, iam e vinham, avançavam e recuavam. As cabeças nas nuvens, os pés e manchas móveis de um branco fosco. Chaminés de vidro, flexíveis, translúcidas. Seres sacerdotais de vidro. Eu via água subindo nelas em espirais como fumaça. Bonitas, sim. Mas não me faziam companhia. De vez em quando eu tinha dó de mim. Eu mereço isso. Pelo visto, sim. Senão eu não estaria aqui. Teria havido um momento em que eu fiz esta opção? Não me lembro, mas é possível, sim. E que mal faz ter pena de si próprio? Sentado à beira de uma cratera conhecida, balançando as pernas, eu dizia a mim mesmo. Piedade começa em casa. Assim, quanto mais eu tinha dó de mim, mais em casa eu me sentia. No mar, o sol se punha. O mesmo sol no mar nascia. E o sol era um só, e eu era só um. De cada coisa a ilha tinha um tipo. Um caracol, violeta azulado vivo, de concha fina, que subia em tudo, nas árvores, todas do mesmo tipo, escuras e raquíticas. Lençóis de conchas se formavam à sombra delas. Quem os visse de longe jurava que era um canteiro de íris. Havia um tipo de frutinha, rubra, escura. Provei, uma por uma, de hora em hora. Um pouco azeda, nada má, nenhum efeito mal. Com elas fiz uma bebida fermentada. Eu tomava a beberagem horrível, efeversante, ardida, que subia direto à cabeça. Depois tocava a minha flauta feita em casa, com a escala musical mais doida do mundo. E tonto dançava e gritava entre as cabras. Feita em casa, feita em casa, e quem não é? A menor das minhas indústrias insulares me inspirava uma emoção profunda. Não, não é verdade. A menor de todas era uma filosofia infeliz. Pois eu sabia muito pouco. Porque eu não entendia bem de alguma coisa. Teatro grego, astronomia. Os livros que eu leia estavam cheios de lacunas. Os poemas, bem que eu tentava recitar para os meus canteiros de íris. Seu lume brilha no olho interior que é a aventura... Aventura do quê? Uma das primeiras coisas que fiz quando voltei foi consultar o livro. A ilha cheirava cabra e aguano. As cabras eram brancas, brancas as gaivotas, umas e outras mansas. Ou então pensavam que eu fosse uma cabra também, ou uma gaivota. Bé, 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 ki, 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 bé, ki, bé. Até hoje os barulhos me acompanham, me doem nos ouvidos. Os guinchos perguntando, os balidos se esquivando, e ao fundo o silvo da chuva e o silvo das safarugas se arrastando sem parar me davam nos nervos. Quando as gaivotas levantavam o voo ao mesmo tempo, o som lembrava uma árvore em vento forte, as folhas. De olhos fechados, eu pensava numa árvore com sombra de verdade, um carvalho, por exemplo. Dizem que o gado enjoa da ilha para onde o levam. Era o caso das cabras, eu achava. Havia um bode que subia no vulcão que eu batizara Monde Espoir, ou Mount Espear. Eu tinha tempo para brincar com nomes. E balia, e balia, e cheirava o ar. Eu agarrava pela barba e olhava nos olhos. As pupilas contraíam-se no horizontal, e nada expressavam, só um pouco de malícia. Até das cores eu enjoava. Uma vez tingi um cabrito de vermelho vivo com minhas frutas silvestres, só para ver alguma coisa um pouco diferente. E a mãe, depois, não o reconheceu. O pior eram os sonhos. Sonhos com comida e amor, é claro, mas esses eram até agradáveis. O pior era sonhar que eu cortava o pescoço de um bebê pensando que fosse um cabrito. Havia um pesadelo em que entravam outras ilhas que se estendiam da minha, infinidades delas, ilhas gerando ilhas como ovos de rãs gerando girinos de ilhas. E eu sabia que era a minha sina viver em cada uma, todas elas, por muitas eras, registrando sua fauna, sua flora, sua geografia. quando eu pensei que não aguentava mais nem um minuto, chegou sexta-feira. Os relatos desse encontro estão errados. Sexta-feira era bom. Sexta-feira era bom. E ficamos amigos. Ah, se ele fosse mulher, eu queria propagar a minha espécie e ele também, creio eu, o pobre rapaz. Às vezes, brincava com os cabritos, corria com eles ou levavam no colo. Bonita cena. Ele era bonito de corpo. Então, um dia, vieram e nos levaram embora. Agora, moro aqui, numa outra ilha, que nem parece ilha, mas quem sou eu para dizer? Meu sangue estava cheio delas, meu cérebro gerava ilhas, mas esse arquipélago morreu aos poucos, envelheci. Entediado, tomo chá de verdade, cercado por coisas sem nenhuma graça. Aquela faca ali na prateleira era tão prente de significado quanto um crucifixo. Era uma coisa viva. Quantos anos não passei pedindo a ela, implorando que não quebrasse. Eu conhecia de cor cada arranhão, a lâmina azulada, a ponta quebrada, os veios da madeira do cabo. Agora ela nem olha mais para mim. Sua alma viva esborou-se. Meus olhos pousam nela e seguem adiante. O museu daqui me pediu que eu lhe deixasse tudo em testamento. A flauta, a faca, esses sapatos murchos, as calças de camurça descascar, o couro está cheio de traças. A sombrinha que me deu tanto trabalho lembrar para que lado viram as varetas. ainda funciona, mas dobrada como está, parece uma galinha magra, depenada. Como que alguém pode querer coisas assim? E sexta-feira, meu querido sexta-feira, morreu de sarampo. Vai fazer 17 anos, agora em março. Bem, esse poema, esse longo poema narrativo, ele tem duas fontes, né? Há uma carta da Bishop que ela escreve logo depois que começa a morar com a lota em Samambaia, ainda com a casa sem luz elétrica, faltando um monte de coisa. Ela dizendo, pô, quando chove, então, a gente fica tão isolada que eu me sinto como o Robson Cruzoé na ilha, né? Isso é uma carta que ela vai escrever em 1952, gente, né? E esse poema é um poema dos anos 70. Vocês veem como que a gestação do poema foi longo. Diz ela que o que precipitou o poema foi o seguinte, ela estava lendo o jornal em 1960, temos dados aqui, em 1963, teve uma erupção vulcânica na Islândia, aquela ilha lá perto do país, ilha perto do Polo Norte, né? E depois da erupção vulcânica surgiu uma ilha nova, a ilha está até hoje lá, ela se chama Surtsey, sei lá como é que se pronuncia isso em islandês, mas a ilha está na lojinha, e a Bishop era fascinada por mapas, por ilhas, essas coisas, né? Então, essa primeira cena do poema é ela, lendo o jornal que viu a ilha nascer, né? Uma coisa interessante é que o narrador do poema, o eu lírico, é o Robson Crusoe, já velho, já depois de ter voltado para a Inglaterra, né? Mas não há nada no poema de arcaizante, a linguagem é totalmente século XX, ela faz questão de usar uma dicção perfeitamente coloquial do século XX, ele é uma gíria, nada que marque como século XX, mas não tem absolutamente nada que recorde, né? o linguajar século XVII, início século XVIII do Robson Crusoe, do livro original, né? Então, um detalhe importante, né? Então, ela começa o poema falando da história da ilha, da ilha que ela lê no jornal e começa ele, o Robson começa a se lembrar, então, da ilha dele, né? E aí, ele começa descrevendo os vulcõezinhos, né? Uma cena de vulcão era pequena, se o vulcão fosse normal, seria um gigante, que parece jogar agir no mundo do Swift, né? Das viagens de Gulliver, né? Em mundos em que a pessoa é pequenininha, que a pessoa é grande, ele fica brincando, a bicha está brincando com essa coisa de escala, né? Que lembra aí o, realmente, as viagens de Gulliver, né? E o clima do começo do poema é bem leve, bem humor, né? Fazendo graça, né? E o Robson se queixa, basicamente, de faltar coisa, ele não tem uma chaleira de verdade, né? De tédio, né? O clima, ele faz muito humor, né? As tombas-lagras eram bonitas, mas não me faziam companhia, né? E aí ele começa, o clima psicológico começa a mudar, ele, será que eu mereço isso? Eu tinha dó de mim, mas ele leva na brincadeira, é, piedade começa em casa, quanto mais dó eu tinha de mim, então mais em casa eu me sentia, né? começa a falar que só tem um, tudo na ilha é um, é um só, só, obviamente, um tipo de caracol, só, um tipo de árvore, um tipo de fruta, é tudo um, um, né? Então ele fermenta aquela fruta, toma porras colossais daquilo, e fica tocando a flauta dele dançando, né? E aí ele começa a se comandar, mas eu não sabia nada, se eu entendo desse de algum assunto, mas eu não lembro nada. E ele tem observado um verso que ele leu, não um verso, que é completamente, esse verso é do século XIX, o Robson-Cruzano poderia ter lido esse verso, né? É um verso do Wordsworth, they flash upon that inward eye, which is the place, the place of what? Of solitude, de solidão, a palavra que ela não consegue, que o Robson não consegue, mas de solidão, é a palavra solidão, né? Então ele começa, ele está irritando, ele está cada vez mais irritado, mostrando a irritação formada por aquela ilha, por aquele tédio, né? E tem aquele momento ótimo que ele pinta, né? Um cabrito de vermelho e o efeito é catastrófico, porque aí a mãe não reconhece mais o cabrito, né? A tentativa dele de diversidade dá errado, né? E aí o clima começa a piorar mais ainda, ele começa a falar dos pesadelos horríveis que ele tem, né? E o pior pesadelho de todos é ele achar que ele vai estar sempre vivendo em ilhas, em ilhas, e ele nunca vai poder sair disso. E aí vem o momento magistral do poema, né? Até então ele está descrevendo tudo com detalhes, fazendo comparações, comparando coisas, brincando com nomes, e aí chega, chega o sexta-feira, né? Ele não fala nada. Era bom, era bonito, ele usa os adjetivos mais vagos do mundo, ele não consegue falar nada, uma grande crítica de poesia americana, Helen Vendler diz que a experiência do amor não dá para ser descrita. Até agora, o Robson Couset está descrevendo a solidão dele, né? E ela acha a experiência do amor tem que ser vivida, e eu vou mais longe ainda, né? Ele não pode falar sobre o sexta-feira porque ele está constrangido, em parte, porque é uma relação homossexual, claramente. E em parte, porque ele sabe que se ele começar a falar, ele vai se tornar sentimental. Ele não quer, ele está evitando o sentimentalismo, né? Com a própria Bêchab tinha horror do sentimentalismo, né? Então, ele sente que se ele fosse falar, ele não só ia ter que escancarar, se bem que ele já escancara bastante, né? Mas como ele ia se tornar sentimental, então ele se torna totalmente mudo, só com essa desbanalidade. Ele era bom, ficamos amigos, ele era bonito de corpo, ele não consegue falar nada sobre a experiência que foi, evidentemente, a experiência mais forte da ilha. Ele já acabou a história. Então, um dia vieram e nos levaram embora. Aí temos a sessão final. Ele agora está já velho na ilha, né? E aqueles objetos que eram luminosos, que eram mágicos quando eles estavam na ilha, aquela faca que ele conseguiu salvar do navio, né? A sombrinha que ele construiu, que deu o maior trabalho construir, tudo aquilo, não quer dizer mais nada. Ele ora para aquilo, não quer dizer mais nada. Ele se pergunta, o museu daqui, o que é que eu deixo? Por que o museu vai querer isso? Por que vai querer isso? O que deixa claro uma coisa, ele não tem descendente, ele não casou. Ele vai deixar tudo para o museu. A única experiência amorosa dele mesmo foi o sexta-feira. E se isso não tivesse claro, ele no final entrega. Ele está contando, contabilizando exatamente o dia em que o sexta-feira morreu. De sarampo, como todo povo isolado, quando entra em contato com o ocidental, ele chega no mundo ocidental, ele morre de uma doença infantil, que é o sarampo. Então, é realmente um poema extraordinário. Eu só queria falar um pouquinho sobre a forma. Eu já mexi nessa tradução, acho que as traduções que eu mais mexi na minha vida foi esse. O poema parece que é em verso do livro. Não é. Todo poema é em ritmo iâmbico, que é uma sílaba átomo, seguida de uma sílaba tônica, uma átomo à tônica. A grande maioria são cinco pés, ou seja, dez sílabas. Alguns de seis pés, alguns de quatro pés. Acho que tem um verso ou dois, um curtinho de dois ou três pés. E eu queria fazer em português tudo entre dez e doze sílabas. Não consegui. Tem muito decacílabos e do decacílabos aqui disfarçados. Aqui, por exemplo, tem um Todos os livros erram quando falam nela. É um decacílabo perfeito. O que eu fiz foi o seguinte, eu botei uns versos muito grandes, grandes demais, mais de doze sílabas, mas aí eu tento fazer uma quebra nele que ele fique partido em dois versos mais ou menos regulares. Depois é um ponto negro, o basalto é quase certo, são dois, hexacílabos mais ou menos corretinhos, né? Então, eu estou tentando fazer isso, mas idealmente os versos todos deveriam ter no máximo doze sílabas e eu realmente não consegui fazer isso. Bem, eu tinha mais um comentário sobre o poema, mas eu vou jogar para vocês agora, então, um pouquinho aqui. Vamos ver o que vocês estão dizendo aqui. Ah, ninguém tem pergunta nenhuma? Nenhum comentário sobre o poema, gente? Não? Então, é isso, esse é o poema, é, o poema, a Gisele comenta que o poema é lindo e triste, né? O poema é tristíssimo, né? Ele começa num clima bem leve, né? E a tragicidade do poema vai se manifestando aos poucos e só no verso final que a gente entende qual é o grande problema do poema. E é claro que esse poema tem tudo a ver com a experiência da Lota, né? Evidentemente. Não é um poema autobiográfico, né? Mas esse elo que eu já dei, né? A Regina está comentando que algumas imagens lembram Samambaia, né? A ideia de ela estar, ela é uma outra pessoa do mesmo sexo, evidentemente, num lugar isolado, né? Então, tem, é um poema que é uma reflexão sobre a experiência da vida e, precisamente, da perda da Lota, né? Então, claramente, tem esse sentido. Eu creio que a própria Emily que está perguntando como é o processo de escrita. Sim, ela trabalha muito em cima dos poemas. Então, vamos ver daqui a pouquinho um dos próximos poemas que a gente vai ler. Eu botei alguns rascunhos aqui para vocês terem uma ideia como é que era o processo. Sobre o próximo poema The Musical que a gente vai ler agora, ela escreve, eu até notei aqui, ela escreve uma carta para a tia dela, a tia favorita dela em 1956, dizendo, ó, estou escrevendo um poema para a senhora, em 1956. O poema fica pronto em 1972. Ela levou 16 anos fazendo The Musical, que é outra obra-prima quase do nível do Crucial in England, a gente vai ver. Então, ela fica trabalhando muito, mas como eu não tenho muitos rascunhos, eu vou ter que, o único rascunho que eu tenho acesso é o rascunho do One Art. Então, quando chegar no One Art, a gente vai ver isso. a Vivian pergunta, os dois poemas são marcados por datas, tempo, isso remete a algo recorrente na obra dela? Eu diria que nesse último livro isso acontece muito, dois poemas que ela vai dar a data exata. Tem um poema do livro que nós não vamos ler hoje, que é sobre a morte do grande amigo dela, que é o Robert Lowe. Obviamente, tem uma data também. Então, eu acho que tem um a ver com a experiência da velhice, que você começa a pensar em termos de anos, de momentos, de quando que morreu alguém, quando que eu me separei de alguém. Acho que tem a ver um pouco com a experiência da velhice. O Alexander comenta o seguinte, é muito curiosa essa referência a Crusoe, pensando também na presença brasileira no romance de Defoe. Não? Sim, porque o Robson Crusoe, antes de ir para ele, ele vira comerciante na Bahia durante uma época. Quem não leu o livro, vale a pena ler, é maravilhoso. O Alex está comentando também que lembra a infância de Drummond, né? Tem um poema em que o Drummond, o primeiro livro de Drummond, que o Drummond, o menino Drummond, está lendo a história de Robson Crusoe e não sabe que a história dele é muito mais interessante que a do Robson Crusoe. Então, há um elo, dois elos com o Brasil aqui. O Dulô fala em ilhas também. Qual Dulô, Alice? Agora você me pegou. Alice Santana está perguntando. O Dulô fala em ilhas também. Não estou lembrando qual poema Dulô que Alice está se referindo. Ah, o poema é sobre a morte dele. Sim, sim. Tem um poema no último livro dela que é inspirado sobre a morte, né? A perda dele. Nesse poema ele fala, ele começa com isso. The islands haven't shifted since last summer. O primeiro verso é isso. A ilhas não mudaram de lugar desde o verão passado, né? Então, a coisa da ilha, né? New Haven, né? Que é uma ilha onde ela teve... Onde ela teve... Ficou muito próxima do Lowes. Tiveram uma conversa que reverberou ao longo da vida dela e a vida dele uma conversa que eles tiveram nessa ilha, em New Haven. A Regina está lembrando aqui. Esqueci o nome da ilha. Então, eu diria, respondendo ainda a questão da pergunta da Vivian das Datas, acho que é uma consequência, né? North Haven, o nome da ilha, já não me lembro, Vivian, é por aí. Então, acho que é uma consequência da idade. Ela já está na casa dos 60 anos, nessa época, já está... E começa a fazer um balanço da vida dela, né? E esse poema, claramente, é um balanço, né? Entre outras coisas, não é só isso. A gente não pode reduzir o poema a isso. Mas é claro que ela está pensando não só na relação da Lotta, com a Lotta, mas especificamente está pensando naquele momento, né? Em que ela está... Logo no... Olha o de mel dela. Quando elas começam a morar juntas, né? E estão isoladas do mundo, não tem eletricidade, muita coisa improvisada. Claro que o Robson improvisa muita coisa, né? É, North Haven é o nome da ilha. Regina está confirmando. Acho que é até o nome do poema. Conseguiu ele... É, o nome do poema. Eu li o poema, esqueci de ver o título. Exatamente. Então, é o último livro dela. Vai trabalhar com isso. Lembranças da infância, lembranças de perda. O poema mais famoso do livro, que a gente vai ler hoje, é um poema sobre a perda. A Mariles, no poema anterior, ela fala da surpresa ao se descobrir one of them, parte de uma família. Neste, o cabretinho vermelho não é reconhecido pela própria mãe. Um ser que se distingue dos outros parece condenado à solidão. Um insight muito bom da Mariles, exatamente. A experiência dela não sentia que se pertencia, principalmente, à família, a família dos avós, a família da mãe, ela não tinha problema nenhum. Mas, mas, ela realmente se sentia uma estranha quando ela, quando ela volta para a Basachuta, vai para a casa dos avós paternos, ela sente que não faz parte, que não é reconhecida naquela família. ela diz que só quem se sente, só quem está do lado dela é o cachorro da casa. E o Márcio Ribeiro comenta que a sonoridade da estrofe, é, onde tem toda a ilha silvava, eu tentei, já que eu não consegui a métrica, eu não consegui fazer uma métrica tão certinha quanto a original, eu tentei botar umas onomatopeias, umas rimas internas, e tentei brincar com isso. Mas tem muita coisa rítmica também no poema, infelizmente, nós não vamos ter tempo de fazer uma análise formal, embora eu não tenha preservado os versos todos, regulares, não é o original, nem o verso tem mais de cinco pés. Bem, gente, vamos passar então para o próximo poema, que é The Moose, que é um outro grandíssimo poema dela. O Alce, para Grace Bomerbals, a famosa tia dela que ela gostava. Vindo de estreitas províncias de peixe, de pão e de chá, terra de marés bem longas, onde duas vezes por dia foge do mar a baía e leva os arenques para longe. Onde entra ou sai o rio num muro de espuma parda, dependendo de ele encontrar a baía dentro de casa ou de o rio constatar que a baía saiu. Onde rubro de alovião, às vezes, o sol se põe em frente ao mar vermelho e, às vezes, encobre o tom arrocheado do lodo com riachas de puro fogo. Por estradas de cascalho, ladeadas de bordos e bétalas, passando por casas e igrejas, revestidas de sarrafos escaiados que lembram as ranhuras que há nas conchas das amêijoas. Um ônibus, num fim de tarde, vai seguindo para o oeste, com reflexos cor-de-rosa nos vidros e nos cromados, tocando de leve o azul do esmalte amarrotado. Desce em costa, sobe o morro e fica esperando o paciente, enquanto uma passageira que vai viajar sozinha, sob o olhar de um cachorro, beija e abraça seis parentes. Adeus aos homens, ao cão, adeus à fazenda. O ônibus dá a partida. Na estrada, aos poucos, a luz suaviza-se. Desce uma acerração fina, indistinta, salgada, cristais redondos e frios que brotam nas penas brancas das galinhas e debruam sem folhas, repolhos pardos e tremoceiros apóstolos como se fossem apóstolos. Enquanto as ervilhas de cheiro se apegam às cercas caiadas com seu fio alvo e úmido e as mamangabas se enfiam nas flores das dedaleiras, vai sedensando o crepúsculo. Uma parada em Bass River, em Tomas Economies, Lower, Middle e Upper, Five Islands, e em Five Houses, uma mulher sacode uma toalha de mesa espalhando migalhas. Um brilho breve sumiu. É o brejo de Tantramar. Cheiro de feno salgado, a ponte de ferro estremece, uma prancha chacoalha alto, porém não sai do lugar. À esquerda, um ponto vermelho dança na escuridão. É um farol de bombordo. Surgem a luz imponentes, duas botas de borracha. Late, uma vez só, um cão. Entra uma mulher trazendo duas sacolas de compras, sardenta, lépida, idosa. Bela noite, sim, senhor, estou indo direto até Boston. Ora para nós, amistosa. Nas matas de New Brunswick, ásperas e desgrenhadas, ficam presos pelo caminho fiapos de névoa e luar, feito lã de carneiros em galhos cheios de espinhos. Os passageiros relaxam. Uns roncam, outros suspiram. Começa uma divagação suave no meio da noite, um som vago, bem lento, como uma alucinação. Nos rangidos e ruídos, uma conversa antiga que não diz respeito a nós. Reconhecível, porém, vindo do banco de trás. São vozes velhas, de avós, falando, uma falha eterna, uma falha ininterrupta, finalmente esclarecendo antigos mistérios, citando nomes, quem disse o quê, quem ganhou pensão de quanto, casamentos, mortes, doenças. Ele tinha saúde frágil. Foi o ano em que, o quê? Aconteceu. Ela morreu de parto quando nasceu um menino, que depois morreu no naufrágio. Ele passou a beber. É. Ela caiu na vida. O Amos deu de rezar até quando estava na loja e a coisa chegou a um ponto que o jeito foi internar. É. Pronunciado de um modo muito peculiar. É. Um som aspirado, forte, um gemido, resignado, que quer dizer, é, a vida é assim e também a morte. Falando como falavam no velho colchão de penas, bem baixinho, sem parar, lampião aceso na entrada e na cozinha, a cadela dormindo, enrodilhada. Agora dá até para dormir como numa daquelas noites. Mas então, eis que o motorista freia de supetão e o ônibus todo mergulha na completa escuridão. Um alce acaba de emergir da floresta impenetrável e seu vulto majestoso se planta no meio da estrada. Farejo o capô quente do ônibus silencioso, sem chifres, imponente, alto como uma igreja, simples como uma casa ou como uma casa tranquilo. Uma voz de homem garante, totalmente inofensivo. Alguns passageiros exclamam em sussurros com cautela, como se fossem crianças. Mas que bicho enorme, hein? Ele é feito e dá dó. Não é ele, não, olha. É ela. Com toda a calma do mundo, ela examina um ônibus magnífica, luminosa. Por quê? Por que nos domina a todos uma alegria imensa, deliciosa? Bicho mais curioso, diz o nosso motorista com sua fala rascante. Olha só. Engata a marcha e em seguida dá a partida. E por mais alguns instantes, virando a cabeça para trás, ainda se pode vê-la a luar já pequenina. Então, há um cheiro indistinto de alce e um outro cheiro acre de gasolina. Esse poema descreve uma viagem de ônibus da cidadezinha onde ela passou parte da infância dos avós maternos dela, que nessa altura já tinham morrido há muito tempo, mas namoravam essas tias, né? de volta para Boston, né? Vocês podem ver, isso aqui é um mapa, tem três províncias do Canadá aqui. A Prince Edward Island, que não vem ao caso, a Nova Scotia, que é de onde ela parte, e New Brunswick, que é a província onde acontece o encontro com a alce. essa seta aqui, você está vendo para ver direitinho, espera, né? Essa seta aqui aponta a Great Village. Great Village é uma aldeia com esse nome ridículo, porque ela não tem nada de Great, é uma cidade ínfima, muito pequenininha, onde passou os melhores momentos da infância dela, Great Village. Ela estava lá visitando as tias, pegou ônibus, olha a estrada aqui, passou por Bass River, passou por Economy, que na verdade são três lugares, Economy assim, Economy assado, Economy assado, e Five Island, onde a mulher sacode a toalha de roupa, a toalha de mesa e um cachorro late uma vez. Aí a estrada vai por aqui, a gente imagina que o eu lírico cochila, passa por Salsam, então ela não menciona essa cidade, e aí já estamos nas pântanas, o pântano é aqui. Esse lugar aqui, essa baía, essa região, é o lugar no mundo que tem a maré mais variável do mundo, a maré, na maré baixa, você vê um monte de terra que na maré na maré alta some completamente, por isso que ela começa o poema descrevendo a questão das marés, que a baía vai embora, a maré mais variável de todo mundo é essa aqui. E aí tem o momento que eles passam na ponte, a ponte é exatamente aqui, quando eles passam nessa ponte, saem da Nova Scotia e entram em New Brunswick. Vocês podem ver que esse turista aqui não tem nenhuma aldeiazinha, aqui é floresta mesmo, e aqui no meio, algum lugar aqui que eles vão encontrar o alce. são os lugares que ela menciona, Best River, Economies, Lower Middle Upper, Five Islands and Five Houses, e aqui o brejo de Tantra Mar, que infelizmente meu mapa não fala, mas claramente é esse lugar aqui que é alagadiço, e a ponte de ferro fica exatamente atravessando aqui esse estreito aqui, que estão os estreitos que é a fronteira entre as duas províncias. Vou falar um pouquinho sobre o poema, sobre a forma do poema. Nós já vimos um poema com uma forma parecida com essa, as trofes de seis versos com rimas ocasionais, com rimas que não são obrigatórias, que é um esquema de rimas mais ou menos frouxo, rima de vez em quando só. Mas os versos têm todos o mesmo metro, eu anotei aqui direitinho, o método original, quase sempre são três acentos por verso, às vezes dois acentos só. From narrow provinces of fish and bread and tea, home of the long tides, where the bay leaves the sea twice a day, and takes the herring's long rides. Então são três acentos. E eu usei em português o método da poesia popular, da poesia narrativa popular portuguesa, que é o verso de sete sílabas, essa chamada redondilha maior, me permitindo um outro verso de oito e um outro verso de seis, mas raramente desviando, me afastando muito do sete. Então vocês podem ver que essa primeira estrofe, vindo de estreitas províncias, sete sílabas, de peixe, de pão e de chá, sete sílabas, por aí vai. E rimas ocasionais, eu vou rimar aqui longas com longe, rimas quebradas, baía com dia, aqui eu vou rimar constatar com encontrar, a melhor rima da minha tradução foi essa aqui, postos com apóstolo, essa ficou muito legal isso aqui. Então eu tento manter essa forma, que é uma forma usada na língua portuguesa para narrativas populares, porque tem um tom, tem um tom folksy, um tom popular, e essas vozes, o ponto alto do poema para mim são as vozes dos avós, das avós falando, isso é maravilhoso. E lembra, como alguém observou ontem, lembra, já não lembro quem foi, lembra as vozes que a Bishop ouve na janela em ouro preto, aquelas mulheres comentando, mulheres, mulheres, então são essas vozes. E ela aqui, ela ouve aquele sotaque, a maneira exata de dizer yes, lá em Nova Scotia, que é uma coisa vinculada à infância dela, às avós dela. Então pessoas falando sobre a morte, como falariam na cama, dormindo, é muito, esse trecho é maravilhoso, um passou a beber, outro caiu na vida, o outro pirou, teve que ser internado, aquelas conversas de velhos. É nesse momento que aparece o alça, então o animal, que nós já vimos que é um tema importantíssimo da bicha para o animal. De novo, o tema da feminilidade, esse tema já foi esboçado antes, porque o dog que aparece, depois tem herschall, em português eu sou obrigado a dizer cadela desde o começo, cadela enrodilhada, senão não ia ter espaço para dizer que é sexo mais feminino. Ela aqui indica dog, que é o animal de modo geral, e aqui para um her, indicando que é fêmea. Então já tem uma marca de feminidade. E as avós, são avós conversando, são, são, ela põe avós, os dois gêneros, mas são mais mulheres falando, a gente imagina. e aí nesse momento, e rompe, aparece de repente o alce, e no momento, em inglês não tem marca de gênero para o animal, então o moço não tem marca, em português eu joguei, ficou no título também, masculino, um alce, porque só de repente que eles vão descobrir que é uma fêmea. Então ele fica farejando o ônibus, e esse detalhe é maravilhoso, porque ele vai farejar o ônibus. As pessoas comentam que é ela, e todo mundo fica feliz por ver aquele alce, aquela alça fêmea. E aí no final, isso é maravilhoso. Assim como, eles sentam cheio de alça, mas estão cheios de gasolina, que foi o cheiro que o alça sentiu quando cheirou o ônibus. Então foi uma troca de cheiros ali, entre o alce e o ônibus. E termina a última palavra do verso, é gasolina. É um poema realmente maravilhoso, e que é mais um desses momentos da obra dela, que a gente fica embevecido, um poema que a gente não cansa de ler e reler e reler. A Regina comenta aqui, de novo, ecos de viagem na família de Drummond, nas vozes dos avós, rememorando o destino dos parentes. Pela que a gente não está com muito tempo, senão até pegava um trechinho aqui do Drummond para a gente reler isso. Se der tempo do final, a gente faz isso. Então é todo esse livro final, que já começa no terceiro livro, mas continua no último livro da Bishop, essa coisa da memória, da infância, das vozes de velhos, lembranças de perda, e isso vai ser um tema também importante nesse poema também. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? A Alice Santana me pergunta, você acha que esse poema lembra o peixe, Paulo, pelo fim? É, de certo modo, no peixe ela captura o peixe e depois solta o peixe. É que nesse momento, tem aquele momento de encontro com o animal e depois o animal vai embora. Tanto no peixe quanto no alce, são dois poemas em que o animal é visto como uma coisa não humana. O outro mundo é um outro domínio, esse mundo se cruza no momento que a pescadora pega o peixe, no momento que o alce encontra com o ônibus, mas eles permanecem alheios. A experiência do animal é exatamente o oposto daquela experiência que a gente viu descrita no poema que a gente leu hoje, em The Waiting Room, que é a autoconsciência. No momento que a menininha tem aquela autoconsciência que ela se vê de fora, ela está sendo humana, naquele momento que ela se torna realmente humana. E o animal não. O animal, pelo que imaginamos, não tem essa autoconsciência. Então, o animal é o outro absoluto. Ele é um ser vivo, ele tem um monte de coisas em comum conosco, mas ele não tem a experiência da introspecção. E é bom que seja assim. Uma coisa que passa no sentido do poema é que é bacana que existem esses seres que não são humanos, que tem o mundo deles. Então, a experiência do contato depois o peixe vai embora e o alce vai embora e o ônibus vai embora. Esse contato breve entre o ser que pensa, o ser que é autoconsciência, e o ser que é pura existência, que não tem autoconsciência. Então, esse é um dos sentidos do animal na poesia da bicha. Então, se sobrar tempo, podemos até ler um pedacinho do Viagem no Drummond. Uma das vantagens da gente trabalhar em casa é que os meus livros estão todos aqui. se eu estivesse agora numa sala de conferência, eu ia dizer, poxa, não estou com o meu Drummond aqui, mas aqui é só levantar e andar três passos que está o Drummond ali. Então, se der tempo, a gente vai ler um pouquinho disso. É muito bacana. Bem, vamos então voltar aqui para o share screen e vamos então agora ler o poema mais famoso de Elizabeth Bicha, o poema que se tornou disparado, o poema mais famoso, mais citado, mais comentado de toda a obra dela. É engraçado porque a vida inteira ela reclamou de que todo mundo só falava só falava no peixe, o peixe não aguentava, mas viu o peixe antologista, estava de saco cheio do peixe. E imagina, ela viva hoje em dia, ela dizia, poxa, não aguento mais o honor, para de botar esse poema. Só vai nesse poema. Esse poema está em todo lugar, você joga na internet, tem milhões de transcrições desse poema, né? E esse poema tem um aflão. E esse poema é um poema que a gente vai ver a mestria formal. Deixa eu voltar, vou ter que entrar em um pouquinho mais de detalhes a respeito de forma poética do que eu entrei nos outros poemas, que esse poema realmente merece. Uma arte. A arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contêm em si o acidente de perdê-las que perder não é nada sério. Perca um pouquinho a cada dia. Aceite, austero, a chave perdida, a hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Depois perca mais rápido, com mais critério, lugares, nomes, a escala subsequente da viagem não feita. Nada disso é sério. Perdi o relógio de mamãe. Ah, e nem quero lembrar a perda de três casas excelentes. A arte de perder não é nenhum mistério. Perdi duas cidades lindas e um império que era meu, dois rios e mais um continente. Tenho saudade deles, mas não é nada sério. Mesmo perder você, a voz, o ar etéreo que eu amo, não muda nada. Pois é evidente que a arte de perder não chega a ser mistério, por muito que pareça. Escreve muito sério. Bem, eu queria primeiro dar umas referências para entender o poema, um pouquinho de background dele, depois eu quero falar um pouquinho sobre a forma dele e por fim eu quero mostrar um pouquinho dos rascunhos dele, porque esses rascunhos foram publicados. Vamos lá. Só rapidamente, o poema tem, obviamente, é uma base autobiográfica muito forte, embora, evidentemente, não seja preciso saber nada do que eu vou dizer aqui para entender o poema. Bishop estava vivendo com a última companheira dela, que era Ellie Matheson, e a Alice, na época, estava cogitando casar com um namorado, um ex-namorado dela. E as duas chegaram a quase se afastar, e a Bishop sentiu que se perdesse a Alice naquela altura da vida que ela ia morrer sozinha, que era a última chance dela de ter alguém. Então ela começa a escrever esse poema nesse momento que ela acha que a Alice vai embora. Só que a Alice não vai embora, desiste do casamento e fica com a Bishop para o resto da vida. E ela continua trabalhando, nem por isso ela para de trabalhar no poema. Bem, obviamente, que as referências são claras. As calas subsequentes da viagem não feita foi a parada dela no Brasil. Ela ia dar a volta a sua navegação de toda a América do Sul para chegar em São Francisco. E ela faz aquela paradinha no Brasil e come no Rio de Janeiro, come o caju e ela acaba ficando. Então a escala subsequente nunca houve. Essa é a primeira coisa aqui. Ela para em Santos, na rigor, para em Santos, vai para o Rio e acontece aquilo e ela não faz a viagem. O relógio de mamãe. Ela tinha essa coisa com o relógio da mãe que era nas cartas da Lota que eu fui ler agora. Não conhecia ainda, ainda não foram publicadas, mas um pesquisador fez o grande favor de mandar essas cartas para ler, o David Hoke. E ela fala na... Pouco antes da Lota suicidar, a Lota estava no Brasil programando ir para Nova York visitar a Bishop e falando, pois é, cogitando a possibilidade de o que vai ficar para quem. E ela fala se separarem e fala na questão do relógio, que esse relógio da sua mãe que é muito importante. Ela diz aqui que perdeu o relógio da mãe. As três casas excelentes é fácil saber quais são. A primeira é a casa, a primeira casa que ela tem que ela vai comprar essa casa junto com uma amiga em Key West, aquela ilhazinha no sul da Flórida. Aí com a chegada da Segunda Guerra Mundial aí virou uma base militar importante e ela vende a casa. A segunda casa excelente é a casa da Lota, a casa, evidentemente, a casa de Petrópolis, de Samambaia, que é uma casa que ela vai amar. E a terceira é a casa de Ouro Preto, que é a única casa que é dela, só dela, que ela compra sozinha, o projeto é dela, a Lota vai lá algumas vezes, a casa é realmente da Bishop. E ela vai segurar essa casa até o final da vida, ela só vende quando ela vê que ela não tem mais nenhuma condição de voltar para Ouro Preto. Então as três casas, as duas cidades lindas, claramente, uma é o Rio de Janeiro, a outra, provavelmente Ouro Preto, um império que era meu, dois rios, os rios são claramente o Amazonas e São Francisco. Ela faz duas viagens, uma para o Amazonas e São Francisco, e o continente, América do Sul. E a voz que ela fala no final seria a voz da Elas. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre forma, por que esse poema é tão extraordinário. Essa forma chama-se vilanela. É uma forma francesa medieval, muito repetitiva, que nunca fez muito sucesso na França, ela foi um pouco usada na França na Renascença, um pouco depois, e depois ela meio que saiu de moda. E foi redescoberta pelos poetas ingleses do século XX, é um tal de sair vilanelas maravilhosas. As duas vilanelas mais famosas da língua inglesa são uma do Dylan Thomas, um poema famosé, um Dylan Thomas, Do not go gentle into that good night. e a outra vilanela é essa daí, a do Dylan Thomas dos anos 50 e essa da bicha, que talvez esteja mais famosa até agora que a do Dylan Thomas. Então vamos lá, como é que funciona a vilanela? A vilanela é uma forma muito repetitiva, que primeiras são cinco tercetos e depois um quarteto no final. Só tem duas rimas, uma rima A e uma rima B. Tem dois refrãs, o refrão 1 e o refrão 2 rimam entre si. e tem um verso variável no meio. E a partir da segunda estrofe vai ter um verso variável também no primeiro lugar da estrofe. Então, tirando a primeira estrofe que nós temos o refrão 1, o verso variável com rima B e o refrão 2 tamanho do rimando com A, a partir daqui as próximas quatro estrofes nós temos dois versos variáveis, o primeiro com a rima A, o segundo com a rima B e aí no final ora vem o refrão 1 e no verso seguinte e na estrofe seguinte vem o refrão 2. depois volta novo o refrão 1 e depois o refrão 2. Quando completa 5 aí vem uma sexta estrofe final, mas essa de quatro versos. Vêm dois versos variáveis como as anteriores, mas a era a festa com o refrão 1 e o refrão 2. E os refrões se repetem igualzinho do começo ao final. A do Dylan Thomas, a do Nottingham e o Dead Good Night é muito próxima ao modelo, mas ele permite pequenas alterações quando o refrão reaparece. os refrões reaparecem. Ele altera um plural vira singular, um ponto de exclamação aqui, uma vírgula ali. A Bishop faz uma coisa diferente. O que ela vai fazer aqui? Acho que a história está tapando aqui a tela. Vou puxar para o lado disso aqui para não atrapalhar. O que a Bishop vai fazer? ela vai trabalhar com versos de cinco pés, dez sílabas, que é o tradicional, e o refrão 1 vai ser The Art of Losing Isn't Hard to Master. É só na última aparição do refrão 1 que ele vai mudar um pouquinho. Quase sempre o refrão aparece igual. Agora o segundo ela vai mudar drasticamente. Ele vai sempre terminar com a palavra disaster e quase sempre na negativa. Não é disaster. Mestre vai rimar com disaster. Literalmente, a arte de perder não é difícil de aprender. E disaster, desastre. E a rima B, que é a única rima que não é dos refrões, que vai reaparecer sempre na segunda posição de cada estrofe, vai ser a rima end. E ela vai usar rimas não exatamente, não muito exatas. tanto na rima A como na rima B, ela vai se emitir rimas incompletas também. Coisa que o Delantão, se não me engano, não vai fazer no poema dele. Bem, na minha tradução, eu tentei fazer dez sílabas, até hoje me arrependo de não ter conseguido, mas tive que espichar. Acabei botando versos de doze sílabas. O refrão 1 eu usei, a arte de perder não é nenhum mistério. A minha primeira tradução seria, a arte de perder não é mistério. Era decassílabas. Aí faltava, ia ter que cortar muito material semântico do poema, eu não queria cortar nada porque eu achava o poema é perfeito. Então, botei um nenhum aí para encher linguiça e poder trabalhar com versos um pouquinho mais compridos de doze sílabas. O refrão 2 vai sempre acabar com a palavra sério, que rima com mistério e é sempre negativo. Não é nada sério, não é sério, não é muito sério, etc e tal, mas eu vou, permita que total liberdade como ela. E a rima beusa é a rima mais próxima de ent, em inglês que tem em português que é ente. Então, eu tentei ficar bem próximo do original. Então, vocês podem ver aqui, então, nós vamos ter o refrão 1, tal como no original permanece quase sempre igual, a arte de perder não é nenhum mistério, a arte de perder não é nenhum mistério, a arte de perder não é nenhum mistério, que a arte de perder não chega a ser mistério, que ela vai mudar um pouquinho, not too hard to master, só aqui. O refrão 2, não, eu faço que nem ela, ela vai mudar a vontade, to be lost, there lost is no disaster, a primeira ocorrência, a segunda vai ser, to travel, none of these will bring disaster, a única coisa comum é terminar com a palavra disaster com uma negativa, perder não é nada sério, nada disso é sério, a terceira vez, I missed him, but it was no disaster, eu botei, tenho saudade deles, mas não é nada sério. E no final, ela muda bastante, it may look like, ride it like disaster, por muito que pareça, muito sério. uma das grandes limitações da vilanela é que é uma forma repetitiva, a grande sacação da Bishop é que ela transforma essa limitação da forma num plus, por que que ela está se repetindo o tempo todo, por que que ela repete o tempo todo, não é mistério, nada sério, porque ela está tentando se convencer de que essa perda que ela está tendo agora e que lembra de todas as outras perdas da vida dela, do Brasil, de Samambaia, de tudo, de Key West, que é muito sério. então no final, ela não basta repetir para mim mesmo, eu tenho que escrever, ela fala, escreve, tem que escrever. Então, o poema acaba dizendo por que que ele se escreve, ele se escreve para convencer ela mesma, já que falando só em um monólogo interior, ela não consegue se convencer que essa perda não é mistério, não é séria, que perder é uma coisa muito fácil, como ela não consegue se convencer disso, ela repete, então ela termina escrevendo o poema, que é um poema completamente repetitivo. agora vocês veem, tem um monte de rascunhos dela, só para não perder muito tempo, eu só fotografei quatro, para vocês terem uma ideia do que que ela faz. Olha como é que o poema começa, um verso livre, completamente, sem forma, prosaico, e o meu final, você pode achar difícil acreditar, mas na verdade eu perdi, quer dizer, perdi mesmo para sempre, duas casas inteiras, uma muito grande, uma terceira casa também grande, no momento, eu acho que agora ela está perdida, mas talvez ela esteja perdida por pouco tempo, mas talvez ela esteja perdida para avaliar de verdade também. Eu não sei, só vou saber daqui a algum tempo. Gente, isso é prosa, é prosa, é um desabafo, isso aqui é um desabafo, é apenas um desabafo, isso é o primeiro rascunho. Quando ela chega no rascunho número dois, o poema já começou a ganhar forma, olha aqui, master, disaster, aqui está meio rabiscado, acho que é mento que ela está botando aqui, então ela já bolou o que vai fazer, agora vão ter um monte de rascunhos que eu não fotografei, esse é o número dois, fotografei o número cinco, olha como é que ela faz agora, ela está botando as palavras de rima que ela encontra e com base nessas palavras ela vai construir o resto do verso, fantástico isso, ela começa da rima. E finalmente nós temos aqui já a versão batida à máquina, mas cheia de rascunhos, cheia de emendas, cheia de comentários ainda que ela vai fazer. E também coisas para, como fazer esse texto, como botar isso aí em letra de forma. Então como vocês veem, foi um processo bastante trabalhoso, ela trabalhou muito em cima desse texto. Agora que eu estou descobrindo que eu não preciso sair do... Ah, gente, eu posso ver o chat aqui, é muito mais fácil. Realmente estou descobrindo as coisas agora. Vamos lá. A Paula Werner que só bateu palmas, a Regina bateu palmas, Vera Melanizou. Por que você acha que não se fazem mais Elisabeth Bichel hoje em dia? As formas fixas não cabem mais ou seria pura falta de talento dos poetas atuais? Eu discordo, acho que tem muito poeta bom trabalhando hoje em dia, em inglês, em português, e certamente nas línguas que eu não conheço. E as formas fixas não morreram. Tem muita gente trabalhando também com formas fixas. Muito menos que na geração dela. Aí você tem razão. Tem muito menos. A Vera está comentando que a pergunta era só para mim ou foi para todos. Não, é para todos mesmo. Tá bom. Tem muito menos. À medida que o século XX vai avançando e o século XXI agora já vai avançando, cada vez mais o verso livre, não exatamente o verso livre que a Bichu que trabalha, é um verso livre mais novo, mais recente, que vai se afirmando como o verso que todo mundo usa, pelo menos nos Estados Unidos e no Brasil. Em Portugal já não é bem assim. Em Inglaterra também não estou acompanhando muito bem. Mas ainda existem pessoas que trabalham, sim, com o verso com formas fixas. Então, eu acho que tem muita gente boa trabalhando com o verso. Eu vou estudar hoje, agora nesse semestre, três poetas lá na PUC, e são três poetas muitíssimo, três poetas vivos, maravilhosos. O que é um pé? Pois é, eu não quis entrar nessa história de pé, gente. No inglês você não conta sílaba, você conta pé. O pé é um grupamento de uma sílaba, só falar um pé mais comum da língua inglesa, que é o que a Bichu mais usa, que é o yambo, né? É uma sílaba ata de uma tônica. Então, eu digo assim, as armas mas e os barões assinalados. Eu conto dez sílabas em português. Pelo método inglês, eu contaria azar, mas e os barões assinalar. Seriam cinco pés. É só isso, né? O decassilo português pode ser considerado como um verso de cinco pés do tipo iâmbico, né? Uma ata na tônica, uma ata na tônica. É só isso. Em inglês, tradicionalmente, contam-se pés e não sílabas. Estou simplificando drasticamente um assunto que é bem mais complicado, tá? Então, idealmente, um verso de cinco pés em inglês deve ser traduzido para um verso de dez sílabas em português. Sempre que eu posso, eu faço isso. Mas aqui, eu não consegui. Então, eu fui obrigado aqui a trabalhar com o decassilo. Se não, em dois ou três versos, vários versos eu consegui, mas em dois ou três você vai ter que tirar um material semântico importante. E aí, eu digo, ah, não, não quero tirar nada. Esse poema é tão bom que eu não quero tirar nada. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, vocês podem perguntar de novo. Sim, existem várias traduções desse poema. Eu conheço várias. Um poema que todo mundo quer traduzir. Uma das coisas boas de ser tradutor de poesia é que você vê um poema que você acha maravilhoso e você traduz ele e você vira dono do poema, de certo modo. Claro que tem outros donos também, mas é uma maneira de você ser apossado a um poema que não é seu. A Vera Milianese, é, o verso ele domina. Sim, sim, o verso ele domina. E eu acho que, pelo menos no futuro que a gente pode prever ainda, isso não deve mudar. Mas as formas fixas estão muito longe de terem sido abandonadas. Eu quero lembrar vocês que o sonetista que mais sonetos compôs na língua portuguesa está vivo. É um paulista chamado Glauco Matoso. A última vez que eu falei com ele, ele tinha 5 mil sonetos prontos, todos em decacílabos heróicos com esquema de rima clássico. Ele, de lá para cá, deve ter feito pelo menos mais uns 500 ou 1 mil. Eu não sei, vou até escrever para ele perguntar, porque toda vez que eu falo Glauco Matoso, eu dou essa informação que já está velha. Ela deve ter chegado a 6 mil ou até bem mais. Mas sim, o verso livre cada vez mais se torna o verso dominante, mas nem por isso as pessoas estão abandonando a forma fixa. O que eu acho muito bacana é isso que a Bicho faz. Trabalhar com uma forma que ela inventa, como aquela estrofe que a gente viu ainda há pouco, no The Moose, que é uma estrofe que ela inventou, estrofe que a gente viu, e nós vamos ver uma forma inventada, hoje ainda mais uma. A Vivian diz que é interessante perceber no processo criativo dela que em tantos anos gestando um poema, ela escolhe vocábulos que são eliminados, depois retomados, até ganhar forma. São momentos distintos, dialogando dentro da criação. Exatamente. Ela vai... Pena que no livro tem um monte de... Eu só botei, não vai dar tempo de fazer uma leitura detalhada disso, mas é isso. A palavra aparece, depois ela tira, depois ela volta, ela documenta, os papéis dela estão todos lá em Vassar e você pode documentar toda a maneira como que ela fez os poemas dela, que ela levava anos, fazia dezenas, às vezes, de rascunhos. Tem mais algumas mensagens, vou ler rapidinho porque já está na hora de ler o próximo. Depois eu... Você me escreve, Isabel, que depois eu falo uma pergunta aqui sobre o meu curso na PUC. Vamos lá. Uma pergunta interessante, que antes desse poema os outros eram bem narrativos, é uma característica bastante presente na poesia do Bishop. Sim, ela tem poemas narrativos antes, nós vamos ler um amanhã da mesa com a Regina, nós vamos ler um belíssimo poema narrativo da Bishop. Esse eu ia incluir, mas a Regina disse, não, não, esse eu quero para mim. Então eu deixei para Noite de Amanhã, que é um poema maravilhoso, um dos grandes poemas narrativos dela. Sim, eu acho que no final ela faz mais, ela faz talvez mais no último livro do que nos outros. O Roberto perguntando atualmente onde as pessoas aprendem sobre formas fixas, vários desses termos usados na análise do poema, eu não domino direito. Que hoje em dia não... É, realmente, em inglês tem uma literatura imensa sobre formas poéticas e em português é muito pouco. Tem os poucos livros que são bons que meus alunos eu sempre recomendo esses livros. Realmente, depois vocês me perguntam, falem para... passem a mensagem para a Emily que depois eu até passo uma bibliografia se vocês quiserem. Sim, Vivi, o poema narrativo que a gente vai ler amanhã é The Burgle of Babylon, que é um dos grandes poemas narrativos da Bishop. Então vamos lá. Vamos passar agora para o outro. É, assim fica muito mais fácil. eu não preciso trocar a tela e posso ler as mensagens. Só pena que eu não posso mostrar meus netos, não. Posso, posso mostrar meus netos. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o poema mais carioca da Bishop. A Helen Vendor, a grande crítica, acha esse poema muito ruim. E o Lloyd Schwartz comentou comigo é porque ela não conhece o Rio. Ele tem toda a razão. Esse é um dos poemas que ela morreu sem ver publicado em livro. Cadela Rosada Rio de Janeiro Sol forte céu azul o rio sua Praia e a pinhada de barracas nua passo apressado você cruza a rua Nunca vi um cão tão nu tão sem nada sem pelo pele tão avermelhada quem a vê até troca de calçada Tem medo da raiva mas isso não é hidrofobia É sarna O olhar é são esperto E os seus filhotes? Onde estão? Teta cheia de leite? Em que favela você os escondeu? Em que ruela pra viver sua vida de cadela? Você não sabia? Deu no jornal Pra resolver o problema social Estou jogando os mendigos num canal E não são só pedintes os lançados no rio da guarda Idiotas Aleijados Vagabundos Alcoólatras Drogados Se fazem isso com gentes estúpidos Com pernetas ou bípedes sem escrúpulos O que não fariam com um quadrúpede? A piada mais contada hoje em dia é que os mendigos em vez de comida andam comprando boias salva-vidas Você no estado em que está com esses peitos jogada no rio afundava feito parafuso Falando sério O jeito mesmo é vestir alguma fantasia Não dá pra você ficar por aí à toa com essa cara Você devia pôr uma máscara qualquer Que tal? Até a quarta-feira é carnaval Dance um samba abaixo o baixo astral Dizem que o carnaval está acabando Culpa do rádio dos americanos Dizem a mesma bobagem todo ano O carnaval está cada vez melhor Agora um cão pelado é mesmo um horror Vamos Se fantaseie Alalaô Como sempre agora informações factuais Quando eu era menino eu li acho que eu não lia jornal quando eu era menino pelo menos nessa idade eu não lia Mas eu via na televisão todo mundo comentando o escândalo do Rio da Guarda Descobriram que estavam jogando os mendigos O Rio de Janeiro estava se livrando dos mendigos jogando de um Rio da Guarda Eles eram amarrados jogados com os afogados um escapou e contou a história abriu um escândalo faloso, faloso, faloso mil pessoas foram acusadas foi o governo do Rio da Guarda um humor negro carioca que ela deve ter ouvido essa piada e anotou como ela não estava dentro de uma chine de carnaval Então é um poema que o Lloyd fala é só uma pessoa que conhece Rio de Janeiro que entende o poema para uma pessoa de fora o poema é grotesco ele é para ser grotesco o Lloyd compara isso aqui com uma versão completamente monstruosa da garota de Ipanema foi um insight brilhante que o Lloyd teve no dia da mesa dele mas nós já vimos uma forma parecida quando é que nós vimos um poema sobre animal com estrofes de três versos repetindo a mesma rima na estrofe e um poema muito grotesco onde foi que a gente já viu isso? infelizmente será que eu posso ver aqui alguém já vai acertar? deixa eu ver se as pessoas estão dizendo aqui alguém alguém não, ninguém viu aí ninguém comentou ainda é o The Rooster exatamente é o The Rooster então ela está repetindo aqui só que é diferente The Rooster era um verso mais curto o mais longo e o mais longo aqui não ela faz três versos todos os versos de cinco pés e aí eu consegui botar tudo de cassilago ainda botei informação que não tinha lá que é o nome do Rio da Guarda esse eu consegui fazer o meu sonho que é manter exatamente o metro mais próximo do original e mantive as rimas bonitinhas a sua nua rua nada avermelhada calçada e no final eu precisava de uma rima em ô achei que ela repetiu a palavra carnaval demais tem três carnavais aqui aí eu resolvi tirar dar uma melhoradinha no poema dela e em vez de botar carnaval eu botei a Lalaô e foi fácil que eu rimei com o horror então é isso você vê décadas depois de escrever o The Rooster isso é extraordinário décadas depois de escrever The Rooster a ideia de um tema grotesco envolvendo um animal um animal que de certo modo representa um tipo humano alguns biógrafos dizem olha cadela rosada é ela porque ela é ruiva é uma projeção ela se identificando com o animal a outra coisa que lembra o The Moose é que a gente só descobre o gênero do animal no meio do poema em português não teve jeito eu tive que botar quem havia botar cachorro e depois mudar para cadela ia ficar estranho em inglês não porque dog é totalmente não marcado então de repente só aquela where your babies é que aparece o gênero em português eu tive que marcar o gênero um pouco antes mas que nem no The Moose o gênero só é marcado a partir de um certo momento então alguns biógrafos veem aí uma projeção uma identificação da figura da cadela rosada com a poeta mas o insight do Lloyd achei maravilhoso realmente é como uma versão da garota de panela e a bicha entendia muito de música popular brasileira ela deu uma conferência eu comentei isso na mesa do Lloyd ela deu uma conferência nos Estados Unidos e sobre música popular brasileira eu fiquei abismado quando depois uma pesquisadora mostrou a lista ela estava por dentro de tudo tropicália tudo que estava rolando na época não só a coisa que tocava no rádio não ela estava realmente ela escolhe por exemplo uma música que nunca tocou no rádio no dia que eu vim embora do Caetano e do Gil daquele disco psicodélico do Caetano o disco que tem tropicália que é uma obra-prima aquela música mas nunca foi uma música que tocou no rádio ela viu que aquela música era muito boa e ela tocou aquela música mostrou a música para os alunos dela quando ela deu essa conferência então Garota de Ipanema obviamente que estava na cabeça dela e a imagem do cão atravessando a rua lembrando a ideia com o dia de sol certamente tem uma uma ligação aqui com a Garota de Ipanema a Maria Paulo quando você está traduzindo você costuma buscar os manuscritos versões anteriores do poema afetam o modo como você traduz não eu não costumo fazer isso não no caso da Bishop como eu traduzi cartas dela como eu fiquei amigo do Lloyd de pesquisadores dela eu acabei entrando um pouco nisso mas na hora que eu estou fazendo a tradução eu realmente parto da versão final às vezes muito raramente eu uso informação externa como eu usei aí nós vamos ir amanhã no no Burglar Vagland como é que eu usei informações que não estão na Bishop que eu como carioca sei aí eu botei o referência Rio da Guarda mas tirar a coisa de rascunho eu não costumo fazer não até porque a Bishop era extremamente exigente consigo própria ela realmente não quer ela só quer mostrar o que ela tem de melhor depois que ela morreu saiu um livro com temas inéditos tem coisas interessantes ela sem dúvida alguma mas eu entendo ela não tem publicado porque o nível de exigência dela era altíssimo só um poema dois poemas do máximo que saiu nesse livro posterior que eu acho que ela só não publicou porque escancarava muito a questão da opção sexual dela dois poemas muito bons que ela não publicou os outros todos ela não publicou porque estava inacabado porque ela achou fracos então é isso ela tem essas exigências então eu quero trabalhar realmente com um poema pronto com a forma final porque eu acho que ela é isso que ela quer ela certamente ficaria horrorizada de saber que a gente está discutindo aqui os rascunhos dela as cartas a correspondência dela porque ela quer realmente que a gente leia ela pelo poema final Tato Coutinho está fazendo uma pergunta muito geral que não dá para responder aqui por que um poema muito ruim o que torna um poema bom muito ruim não dá para entrar nessa discussão aqui o que eu vou dizer é repetir um pouco o que eu disse a Helen Wendler que é uma grande crítica de poesia faltou para ela um referencial brasileiro carioca para entender para entrar no espírito de humor negro do poema acho que o problema aqui é isso a Silvia Guerra comenta que a Asa Branca ela também começou sim ela conhecia o cancioneiro brasileiro muito bem canção popular ela conhecia bem ela já gostava de um popular nos Estados Unidos gostava muito de jazz no tempo de juventude dela em Nova York ela pertenceu a um círculo ao qual pertencia a Billie Holiday ela era amiga de uma amiga da Billie Holiday ela conviveu com a Billie Holiday ela era ligada em música popular então ela chegando no Brasil ela realmente mergulhou mergulhou na música popular brasileira a Emily pergunta nesse poema Cadela Rosada vestir a fantasia de carnaval seria alguma crítica a sociedade carioca o poema mistura humor com desespero é um poema barra pesada se você parar para pensar o poema é muito barra pesada a ideia de vestir uma fantasia pode ser uma crítica a sociedade carioca ou pode ser uma coisa eu tendo a ler como uma coisa mais existencial essa necessidade que a gente tem de se esconder por trás de máscaras essa ideia de que a vida é barra pesada mesmo então cabe de novo Carpe Diem que é o tema que nós já vimos em vários poemas dela é o tema um dos temas do Shampoo é um dos temas do desculpa é o título de inglês porque eu não me lembro de título de português eu me esqueço é o Banho de Shampoo e é o Song for esqueci esse eu esqueci o título nas duas línguas Canção do Tempo das Chuvas são dois poemas então que no fundo são carpe diem os seus cabelos estão ficando brancos a gente vai ficar velha essa casa vai ficar seca então de novo é isso o carnaval ela adorava carnaval ela não perdia desfile naquele tempo era na Presidente Vargas ela assistia ficava até 5 da manhã assistindo então ela viu o carnaval a carta dela que ela fala que o carnaval é uma coisa de uma sabedoria incrível o pessoal está pobre não tem o que comer não tem emprego mas ela vai virar imperador durante uma noite e ela não vê isso como uma crítica ela vê isso como uma maneira muito sábia de encarar a vida há uma carta dela em que ela fala que alguma coisa no Brasil e do resto do mundo antigo desse mundo em que você valoriza simplesmente a vida ela diz que os brasileiros são as pessoas que mais gostam de criança no mundo esse gostar de criança gostar de carnaval são coisas vitais que ela acha que são importantes que os Estados Unidos já perdeu é o que ela vai dizer então eu não vejo isso necessariamente como uma crítica embora ela fosse muito crítica em relação ao Brasil ao Rio de Janeiro mas eu vejo o carnaval aqui como uma coisa que ela valoriza como uma atitude carpe diem uma coisa de você aproveitar o momento já que esse momento não vai durar gente tem mais um poema que eu quero ler um poema curtíssimo mas eu também tenho muita coisa a dizer sobre ele então vamos começar logo para a gente ter mais uns 15 minutos para conversar depois esse é o último poema que ela escreveu saiu na revista New York dias depois dela morrer semanas depois dela morrer eu amo profundamente esse poema já escrevi um artigo sobre ele já sonnet caught the bubble in the spirit level a creature divided and the compass needle wobbling and wavering undecided freed the broken thermometers mercury running away and the rainbow bird from the narrow bevel of the empty mirror flying wherever it feels like gay gay foi a última palavra do último poema de Elizabeth Bishop vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho uma coisa que se perdeu na tradução já vou adiantando soneto cativas a bolha no interior do nível um ser dividido na bússola a agulha oscila em terrível e resolução libertos o azogue quebrado o termômetro escorre no chão o pássaro íris pula do bisel do espelho perdão errei tudo cativas a bolha no interior do nível um ser dividido na bússola a agulha oscila em terrível e resolução libertos o azogue quebrado o termômetro escorre no chão o pássaro íris pula do bisel do espelho vazio e voa no céu sem rumo feliz o título é sonet se ela não nos avisasse que era um sonet era um soneto por quê? muito rapidamente ah, se primeiro explicar o que é bisel do espelho e bisel do espelho é essa borda aqui do espelho e as vezes quando bate um raio de sol sai um arco-íris ali eu morei no apartamento muitos anos que tinha um espelho embutido na parede do armário do meu quarto quando batia sol no meu quarto fazia um arco-íris tentei achar uma foto do bisel com o arco-íris de saída não conseguia achar então a foto do bisel e o efeito de prisma decompondo a luz aqui mas isso aqui obviamente é um cristal especial não é um bisel mas o bisel faz isso vamos lá eis um soneto típico alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente como é que é um soneto? são dois quartetos e dois tercetos a gente as vezes se refere aos dois quartetos como formando um octeto e os dois tercetos como formando um sexteto há vários esquemas de rimas mas normalmente os esquemas de rimas são regulares o mais tradicional que é o esquema de rimas preferido pelo Glauco Matoso aquele poeta que já escreveu milhares de sonetos é esse aqui ABBA ABBA partiste descontente eternamente triste subiste consente ardente viste no sexteto tem mais variação tem mil possibilidades já tradicionais de esquema de rimas o Camões usa aqui uma das mais comuns CDC DCD merecerse rima com perdeste converte ficou rima com encurtou rima com levou esse é um soneto tradicional tipicamente vem um octeto que apresenta um problema né e o sexteto da resolução do problema eu não vou ler o soneto do Camões pra não perder tempo mas só rapidamente no octeto o Camões o eu lírico fala que a Amada morreu e ele tá aqui chorando sozinho no sexteto e a solução ó dá um jeitinho pra Deus aí pra ele matar logo pra ficar perto de você né é isso o octeto é o problema o poeta tá longe da Amada e o sexteto é a solução quero morrer logo pra me juntar a Amada essa estrutura típica de um soneto clássico o que a Bishop vai fazer no soneto dela esse último poema dela primeiro ela vai inverter lembra-se que eu falei na aula de ontem que o termo mais dado para homossexual na época era invert invert sexual inversion inversão sexual então ela começa o poema invertendo ela vai começar com o sexteto que vai apresentar o problema e o octeto vai dar a solução tá qual é o problema eu achei que tinha feito com a tradução e fiz com a original minha gente confundi tudo eu achei que tinha feito o slide com a original e não fiz confusão mental minha tudo bem o sexteto é o problema presos ela vai descrever agora três criaturas presas vamos olhar para a tradução cativas da minha tradução a bolha no interior do nível o nível de bolha quem foi engenheiro aí na plateia vai saber que é o nível de bolha eu achei botar uma foto no nível de bolha e esqueci é uma caixinha assim com uma bolha com um pedaço de vidro uma caixinha de madeira com um pedaço de vidro no meio com um óleo com uma bolhezinha você põe em cima da mesa se a bolha ficar bem no meio daquela janelinha é porque a mesa não está torta se a mesa estiver torta para um lado a bolha vai ficar torta para o outro então o nível spirit level em inglês o nível de bolha em português a bolha o nível de bolha vai ficar ridículo então eu botei só o nível o nível de bolha é um instrumento usado por arquitetos engenheiros para ver se uma superfície está realmente plana ok? se não está inclinada para um lado para o outro então ela imagina que aquela bolhezinha dentro do óleo que tem no meio do nível de bolha que aquela bolha está prisioneira ali o segundo ser prisioneiro é a agulha presa dentro da bússola a agulha está não só a pedra presa dentro da bússola a bússola é um estojo de vidro que nem o vidrinho que tem no meio do nível de bolha como ela está rodando de um lado para o outro louquinha completamente irresoluta sem saber para que lado ela vira esse é o problema dois seres cativos seres cativos e de certo modo divididos a bolha quando ela está bem no meio do nível tem um risco no vidro para a gente ver se a bolha está bem no meio ela tem um risco que vai partir lá ao meio que nem o cavaleiro de Schellert lá atrás e os outros poemas de divisão que a gente não viu e o cavalinho com a bailarina em cima que é dividido e a agulha também está dividida não sei se quer lançar para que lado vai e agora vem o octeto ela inverte agora vem o octeto e o octeto vai dizer o que? Libertos agora ela vai descrever dois seres que estão libertos um é o mercúrio eu botei aqui a palavra azog achei mais bonita e acabou dando uma sílaba menos e queria manter a contagem de sílabas o azog tem dentro do termômetro hoje em dia tomando tem termômetro digital mas quando eu era menino quando quebrava um termômetro saia aquela bolinha de mercúrio e eu ficava brincando com ele hoje é um horror porque mercúrio é altamente tóxico hoje em dia você quando quebra um mercúrio antigo que ainda tem um mercúrio antigo em casa tem que entregar aquilo na farmácia não pode jogar fora naquele tempo eu brincava com o mercúrio deve ter um intoxicado até a alma então quebrou o termômetro e o azog agora as corpos ele está liberto outro ser que estava preso que nem a bolha dentro do nível e a agulha dentro da bússola e agora ela vai imaginar um pássaro íris em inglês era pássaro arco-íris mas em português não ia dar pássaro arco-íris ele imagina que quando bate um raio de sol no bisel de um espelho aquele aquele arco-íris que a gente vê é um pássaro que está preso quando bate o sol ele se liberta e ele sai de lá e voa para o céu feliz em mais de uma carta Bishop diz eu faço questão de usar a palavra gay no sentido antigo gay no sentido de alegre eu quero restaurar o sentido geral da palavra gay será eu perguntei para o Lloyd Lloyd no tempo que a Bishop escreveu esse poema no último ano de vida dela 67 66 67 perdão 78 79 já se falava no arco-íris como símbolo do movimento de libertação gay o Lloyd ficou na dúvida pode ser talvez estivesse no começo como a Bishop morou em São Francisco nos anos 70 que é um talvez o principal centro de cultura gay nos Estados Unidos é possível que ela tenha se informado disso então tem três coisas aqui a ideia de sair do armário sair do armário é metáfora é tradução do inglês Camaro de Closet sair do armário a imagem de um ser liberto que nem uma pessoa sai do armário o arco-íris e a palavra gay no final eu acho eu acho esse poema o poema que ela mais escancara mas eu não quis não pude botar a palavra gay aí até porque ela fala não, eu estou usando a palavra gay ela diz eu gosto de usar a palavra gay no sentido tradicional dela bem nós vimos também que o sonese tem um esquema de rimas fixo ela faz um esquema de rimas completamente maluco ela vai rimar só as consoantes finais que é uma coisa que não foi ela que inventou foi Emily Dickinson uma grande poeta de língua inglesa do século XIX Emily Dickinson talvez a principal inventora dessa forma da rima da rima consonantal em inglês ela rima bubble com level com needle rima divided com undecided essa é uma rima trivial wavering com broken uma rima incompleta rima mercury com away que é uma rima forçadíssima away com gay que é uma boa rima bird rima com merry com ever é uma rima razoável e o bevel vai rimar lá em cima com bubble e level um esquema de rimas completamente maluco que nem a escala da flauta do robo sobre cruzoé dela estava grande a feita de escama em português não fiz em progresso rima tem o mesmo nome de rimas certinho bolha vai rimar com agulha nível vai rimar com terrível dividido vai rimar com já não sei acho que com vazio lá embaixo o bisel rima pessimamente com o terrível rima com nível resolução com chão o azougue com o de termômetro ou os dois os então eu tentei fazer um esquema de rimas com rimas bem ruins e bem irregular que nem o original acabei usando exatamente o número de rimas agora uma das coisas felizes que acontecem os versos curtinhos os versos dela tem dois pés ternários cada um e eu resolvi trabalhar com um verso bem curtinho verso de cinco sílabas e normalmente eu vou sempre acentuar a segunda ou a terceira sílaba cativas e a segunda no interior tem um acentuzinho ali no no interior depois um ser dividido acento no ser só tem um verso em que vai ter uma sílaba acentuada e depois três sílabas átonas é o pula do bisel isso foi um achado é até um pulo é o único verso que tem um pulo de um acento e depois três sílabas átonas pu-la-do-bi-zel exatamente o dela fala em pulo isso foi um achado foi uma coisa que aconteceu depois quando eu fui analisar o poema para fazer um artigo sobre ele que eu vi que foi um achado muito feliz então eu ganhei uma coisa maravilhosa e perdi uma coisa terrível que é o sentido da palavra gay eu não vi nenhuma maneira de resolver isso em português sim esse é o último poema dela assim a Emily é o último poema dela o último que ela escreveu diz o Lloyd que é difícil dizer se foi esse ou se foi o da Cadela Rosada que ela estava trabalhando os dois ao mesmo tempo mas o último que ela enviou para a revista foi o New Yorker foi esse que ela enviou e morreu até antes da revista sair o Alex Perrot dá um gosto para a imagem iridescente sim como nós vimos arco-íris nós vimos arco-íris aos montes na água misturada com óleo que tem no fundo do barco do peixe na água misturada com óleo em algum outro lugar que a gente viu em ouro preto que ela vai comparar com a eridescência da borboleta tem arco-íris em todo lugar na canção do tempo de chuva tem arco-íris ela adora o arco-íris é impressionante e criatura dividida tem um monte de criaturas divididas nós vimos vários poemas não vimos vários poemas da primeira fase alguns poemas belíssimos como The Man Not que também são seres divididos ela gosta disso também o último poema dela vai pegar esses temas todos a inversão sexual discreto o ser dividido o ser cortado ao meio os versos são cortados ao meio são curtinhos são versos de apenas dois pés ternários muito mais curtos que um soneto normal que tipicamente são cinco pés e portanto dez sílabas então ela vai repetir ela pega esse mesmo repertório de formas de ideia e trabalha Gustavo Chinachal escreve o seguinte Paulo tenho a lembrança de você ter dito em algum lugar que as estações da Bicha das poesias de Drummond não eram boas eu pessoalmente sem qualquer conhecimento de causa prefiro as estações do Mark Strand não cabe aqui pedir para compará-las mas queria saber qual as razões que você não gostar das da Bicha a Bicha perde coisas essenciais o Viaja na Família por exemplo só para dar um exemplo tem um estribilho acho que o Viaja na Família tem um estribilho que é assim porém nada dizia que é uma coisa formal porém nada dizia ela traduz como but he didn't say anything mal conhecimento português o ouvido ruim da Bicha em português matou isso tinha que ser but not a word did he say uma coisa elevada ritmada but he didn't say anything é horrível não é poesia porém nada dizia é formal é grave não é uma coisa coloquial a Bicha não sabia distinguir o que era coloquial do que era formal ela não conhecia muito bem português ela arranhava português então as traduzções delas são ruins de modo geral são fracas são deficientes uma exceção o único poema que ela traduziu do Vinícius de Moraes que nem era um poeta que ela lia tanto mas ela ficou amicíssima do Vinícius de Moraes no final da vida a única pessoa que tratou ela bem quando ela volta ao Rio depois do suicídio da Lota então teria até rolado alguma coisa entre ela e o Vinícius segundo o Lloyd e outras pessoas que entendem de bicha apologia no livro da fofoca seja como for ela fez uma atração magnífica do soneto de intimidade do Vinícius de Moraes aquele que termina com mijamos em comum numa festa de espuma eu e os animais que é o poeta e os animais mijando juntos numa fazenda a ideia do animal é claro que é importante o poema vai sair no New Yorker e a bicha manda a carta para os amigos foi a primeira pessoa a botar a palavra piss mijar num poema do New Yorker então é maravilhosa essa atração dela pena que as associações dela não são oscilam entre o mais ou menos e o francamente ruim mas essa do Vinícius eu acho a atração realmente brilhante a Emily perguntando ela usa a palavra gay no estudo original de feliz em outros poemas é a única vez que a palavra aparece em sua poesia eu não sei dizer aí talvez um scholar eu sou um scholar de Araca sou um tradutor mas um bicho apólogo sério é capaz até de saber se ela usa não me ocorre não mas eu me lembro de algum lugar ela falando que ela queria usar a palavra gay no sentido e acho que ela está falando não, nesse poema ela não teve nem tempo de comentar esse poema porque ela escreveu em algum lugar ela usa a palavra gay certamente não estou lembrado agora alguém me ajuda aí alguma pessoa que se lembre disso qual é o poema que ela fala que está usando a palavra gay no sentido deve ter sim porque essa carta não é sobre esse último poema dela que ela não chega nem a comentar em carta não é que ela morre logo depois que você escreve o poema e põe no correio então em algum lugar ela deve usar mas eu acho que esse poema claramente é um poema de sair do armário a libertação a imagem de libertação a imagem do arco-íris do ser dividido que está saindo se libertando gente se esse poema não é sobre sobre a libertação gay que ela vai viver o começo disso quando ela vai morar em São Francisco em 1970 ela vai ver pela primeira vez pessoas se assumindo como gays então eu tenho impressão que sim eu acho que é por aí ela usa a palavra gay no sentido original de feliz em outros poemas é a única vez que a palavra aparece sua poesia sim como sim não entendi o sim aqui é sim que é a única vez em A Cold Spring tem ah que beleza vamos lá A Cold Spring é no poema A Cold Spring ou no livro A Cold Spring é no poema A Cold Spring vamos lá ela realmente usa aqui a palavra gay é o poema que abre o segundo livro dela vamos lá o poema diz o seguinte the mother está falando da vaca the mother stopped lowly and took a long time eating the afterbirth a wretched flag but the calf got up promptly and seemed inclined to feel gay em português a mãe a vaca a mãe parou de mugir e ficou por um bom tempo comendo a placenta uma bandeira miserável mas o bezerro logo pôs-se em pé e parecia inclinado a ser alegre é, aqui não havia nenhuma questão realmente de homossexualismo nesse poema mas enfim em algum momento alguém deve ter comentado que ela usa gayness poemel em outro lugar e ela já não me lembro qual é a carta e ela fala quatro poemas também For Pommes para 165 muito muito obrigado For Pommes não, é outra página deixa eu ver aqui For Pommes onde é que é página 200 esse é um poema que tem a ver com relações pessoais esse talvez and while the fireflies are failing to illuminate these nightmare trees these nightmare trees might they not be his green gay eyes termina assim o poema e os vagalumes enquanto não iluminam essas árvores de espanto serão talvez seus olhos vivos verde e cinza né em inglês está claro que é his deles né em português é mas o contexto deixa claro que é o senhor desses minutos é masculino então os olhos gay eyes eu vou trazer como olhos vivos aqui né enfim é sempre no final do poema no final do mistral será que é proposital pergunta ali Santana sei lá agora esse poema aqui é de 1955 aí eu teria que pesquisar no meu dicionário de gíria aqui se 55 gays já tinha sentido e isso aí eu não sei dizer isso eu vou olhar no meu dicionário de gíria agora eu digo pra vocês eu tenho impressão que não que só se popularizou depois disso gay sim anos 50 já tinha 53 é nas cartas de Lord Byron no século XIX a palavra gay aparece no sentido de uma pessoa que leva uma vida uma vida sexual muito muito promíscua que vai muita festa mas não é mas já tem essa associação né já está em Byron que é início do século XIX já aparece a palavra nesse sentido de que tem uma vida sexual muito livre né mas pelo visto 1953 já dá uma ocorrência de gay no sentido homossexual então pode ser também gente temos ainda uns uns 10 minutos dos grandes aí então queria que vocês fizessem perguntas aí fizessem comentários alguma coisa que eu possa que nem essa história do gay e do poema algum outro ponto que vocês queriam pegar algum ponto de forma ficou claro a questão dos cinco pés né ficou claro aquilo vocês entenderam direitinho aquilo então pensem nisso pensem no no poema do Camões as armas e os barões assim na lá são cinco pés papá 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 é isso a gente podia ter adotado esse sistema no Brasil na língua portuguesa mas não adotamos a gente conta sílabas e lá eles adotaram e é o sistema mais convencional né não que não existam outros sistemas existem sim a Mary Moore por exemplo conta sílaba que nem poesia brasileira poesia portuguesa a Mary Moore não trabalha com pés ela trabalha com contagem escrita de sílabas e outros poetas também fazem isso em inglês mas é extremamente minoritário né 95 98% da poesia formal em inglês foi escrita pensando em termos de pés e não em termos de sílabas Paulo você mostrou como a ideia de Carpe Diem aparece na poesia dela como a casa especial justamente por ser perecível imperfeita maculada né que é a palavra que ela usa em nenhuma arte do seu livro nenhum mistério você pergunta mas não ter tido nunca depois eu converso com a Marisa não é sobre bicho vamos lá o homem mariposa é um poema maravilhoso Fernanda eu traduzi será que dá pra gente ler ele rapidinho é um poema maravilhoso que é um homem é um ser partido né é um poema um pouco longo não sei se vai dar pra ler ela imagina uma criatura que é meio homem meio mariposa que vive no metrô andando sempre naquele banco do metrô que anda pra trás né sempre virado pra trás é um poema maravilhoso é um pouco longo mas acho que dá tempo de a gente ler deixa eu achar o da minha nota aqui deixa eu ver se dá pra ler é um pouquinho longo mas é muito bom é um poema que eu quase incluí o homem mariposa vamos lá aqui no alto o luar amassado penetra nas fendas dos prédios a sombra do homem pequena como seu chapéu jaz a seus pés um disco onde cabe um boneco e ele é um alfinete com a ponta imantada para a lua ele não vê a lua observa suas vastas qualidades sente nas mãos a luz estranha nem quente nem fria de uma temperatura que os termômetros não medem mas quando o homem mariposa sobe a superfície o que só faz raramente a lua lhe parece coisa bem diversa ele emerge de uma abertura junto ao meio fio e põe-se a escalar nervoso as faças dos prédios pensa que a lua é um furo pequeno no céu prova de que o céu não serve como proteção embora trema tem que subir para investigar sobe as fachadas medroso arrastando como um pano de fotógrafo sua sombra e pensa que dessa vez vai conseguir remeter a cabeça naquele furo bem redondo e sair como de um tubo em dobras negras na luz o homem lá embaixo não tem tais ilusões porém o homem mariposa tem de fazer o que mais teme e fracassa é claro cai assustado mas ileso então retorna aos túneis subterrâneos onde mora saltita hesita e sempre entra no vagão menos depressa do que pretende as portas fecham rápido ele se senta sempre de frente pro lado errado e o trem sai a toda com uma pressa terrível sem trocar marcha sem transição alguma ele não sabe a que velocidade está indo para trás toda noite ele é levado por túneis artificiais e sonha sonhos recorrentes que lhe passam sobre o sono como os dormentes sobre o trem não ousa olhar pela janela para não ver o terceiro trilho frasco intato de veneno a seu lado como o mal aquele é suscetível por hereditariedade tende a dar sempre com as mãos nos bolsos como quem usa um cachecol se você o pegar aponte uma lanterna para o seu olho é só a pupila uma pequena noite cujo horizonte estreito se aperta quando ele olha e fecha-se então uma só lágrima seu único pertence como o ferrão da abelha brota discreto ele acolhe e se você se distrair engole mas se você olhar ele a entrega fresca como água de fonte potável de tão pura é maravilhoso esse poema é muito bom qual o poema da bicha porque eu tive mais dificuldade de traduzir eu acho que foi o para ter governo foi o cruzoé na Inglaterra porque eu queria por força manter 10 12 sílabas e não conseguir hoje eu me pergunto se eu não poderia ter aumentado o número de versos já que não tem estrofes fixas botar uns 10% de versos a mais ali e trabalhar só com versos mas é complicado porque você tem que tomar decisão de cortar um verso onde a poeta não quis cortar é complicado foi um poema que me deu muito trabalho a versão que saiu na primeira antologia de bicha que eu fiz é bem diferente já da versão que está nessa antologia aqui que é a única que vocês vão encontrar à venda hoje em dia as outras já estão esgotadas o Gustavo o Gustavo Senechal me pergunta tem algum poeta contemporâneo que você reconhece de alguma maneira como herdeiro da bicha é difícil dizer herdeiro até porque a bicha é uma poeta que trabalha com várias formas com várias dicções nem embora ela tenha de certo modo ela se repita algumas coisas ela não vai para um lado só é difícil dizer um poeta que eu gosto muito que foi amigo dela o James Merrill que também já morreu mas é mais jovem do que ela o James Merrill tem momentos que me lembra a bicha ele adora a bicha ele dizia que era a poeta predileta dele ele esteve aqui em Ouro Preto visitou a bicha em Ouro Preto tem cartas dela para ele então realmente mas eu teria que parar para pensar mas eu não eu acabo que eu não conheço tão bem a poesia estou até lendo uns meses para cá estou lendo um pouco de poesia americana contemporânea que eu não conheço tão bem eu só estou mais ou menos em dia com a poesia brasileira e um pouco a portuguesa a poesia americana contemporânea eu não estou muito James Merrill é que nem aquela Merrill Lynch aquela famosa empresa de Merrill Lynch eu não sei qual é a área dela mas enfim ele é herdeiro da Merrill Lynch ela foi o único que herdou uma fortuna extremamente rico James Merrill M-E-R-R-I-L-L ele é maravilhoso o que é que tem Paulo Werneck banco o que é isso a área banco não é um banco não é uma financeira a Merrill Lynch acho que não é exatamente um banco não eu não entendo nada desses assuntos é uma coisa financeira uma coisa misteriosa que são pessoas que tem muito dinheiro como o Paulo Werneck sabe eu não tenho a menor ideia do que é a Merrill Lynch mas enfim ele foi herdeiro dessa empresa e ele era amigo da BSTB eu sinto uma certa dicção parecida quando ele esquece sobre a infância dele aquilo claramente tem a ver é empresa de avaliação de risco é isso Márcio Ribeiro muito obrigado empresa de avaliação de risco Merrill Lynch não sei com quem que está a empresa agora mas durante um tempo ele foi herdeiro e ele ele usou esse dinheiro para ajudar poetas e artistas duros ele mandou sem aparecer o nome dele o James Merrill era uma figuração uma pessoa muito legal Regina se não me falo a memória na primeira versão de sua tradução do Pinguinal o título era Cadela Russa não foi Cadela será? eu acho que não eu posso estar enganado Regina mas eu acho que mesmo naquele primeiro que saiu o Poemas do Brasil estou com preguiça de pegar porque eu tenho que subir na escadinha está lá em cima mas eu acho que não eu acho que eu usei cor de rosa mesmo mas eu posso ter usado o Russo e ter esquecido é possível bem gente eu só queria dizer assim para fechar que nós nós vimos aqui um recorte possível na obra dela eu expliquei o meu escritório basicamente mostrar o uso magistral dela de formas e formas que vão se repetir alguns temas importantes ser divididos os animais eu poderia ter feito outros e também privilegiar um pouquinho o tema brasileiro poderia ter feito outros recortes como eu falei dos 100 poemas que ela publicou eu diria que pelo menos uns 40 são dos melhores quase metade da poesia dela já é uma antologia já é muito muito bom ela se publicou por meio muito bom outras pessoas poderão fazer outro recorte então peguei entre os poemas que eu traduzi os que eu acho que ilustram essas coisas que são as coisas que me interessam particularmente na Bishop e o que mais me interessa na Bishop acabei não falando ainda até agora é como é que ela trabalha com formas fixas com formas até clássicas às vezes ou alterando um pouco ou respeitando mas usando sempre uma dicção absolutamente coloquial mesmo quando quem está falando é o Robson Crusoe ele é um americano dos nossos dias falando a dicção dela nunca não tem uma inversão sintática para conseguir uma rima uma coisa antiquada aquele tipo de arcaísmos que os modernistas praticaram o Pound, por exemplo usou muito arcaísmo no começo da carreira dele não, o compromisso dela é com o inglês coloquial da geração dela mesmo se ela está usando uma forma rigorosa como em alguns momentos ela vai usar né então isso eu acho uma coisa fabulosa é uma coisa que me interessa realmente muito é uma coisa que eu gosto muito dela espero que vocês tenham visto pelo menos deu uma ideia espero que vocês comprem um livro vejam um filme etc né espero que vocês mergulhem na poesia dela ela é uma poeta maravilhosa a homenagem dela vai ficar nesse evento aqui mas acho que ela merece até muito mais do que isso amanhã então eu vou estar de novo aqui mas a estrela vai ser a Regina que é a pessoa que mais entende da vida da bicha do Brasil é isso eu queria agradecer Paulo foi maravilhoso esses dois dias mas amanhã tem mais Paulo vai voltar Paulo Henrique volta com a Regina e com a mediação da Alice Santana então gente muito obrigada pela presença Paulo muito obrigada mesmo foi maravilhoso eu amei eu acho que todo mundo também gostou muito acho que estava todo mundo esperando por esses dois dias com ansiedade eu gostei muito para mim foi um prazer falar sobre bicha para mim é sempre um prazer então gente muito obrigada pela presença boa noite boa noite amanhã tem mais eu acho que